Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. E nesse vídeo você vai saber os times interessados no futebol do Mendoza. Surgiu agora mais dois clubes, agora do exterior, querendo o atacante do Ceará. E você vai saber quanto o Ceará quer para liberar o atacante. São números diferentes, aplicados por portais diferentes, né? Então você vai saber realmente quanto que Robson de Castro quer pelo jogador. Antes, claro, peço a você, meu amigo, torcedor do Ceará, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará pra você. Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e, claro, compartilha este vídeo. Meus amigos, a cada dia que passa, cresce o número de clubes interessados em contar com o futebol de Steve Mendoza. Já foi aí o Grêmio, o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Paranaense e agora dois clubes do exterior. O CSKA de Moscou e também o Racing da Argentina. E quanto que o Ceará quer para liberar Steve Mendoza para qualquer um desses clubes? Já se falou em um milhão de dólares e tem gente que diz que o Ceará recusou a proposta do CSKA, que ofereceu dois milhões de dólares. Isso dá mais do que dez milhões de reais. Portanto, Robson de Castro quer em torno aí de três milhões de dólares, quem sabe? Três milhões dá mais do que dezesseis milhões, em torno de dezesseis milhões de reais pelo Steve Mendoza. É a oportunidade do Ceará lucrar com uma transferência na janela que se abre agora em janeiro. Até porque o Ceará vai ter muitas dificuldades financeiras para passar 2023, porque a entrada de dinheiro da segunda divisão é muito inferior, é muito mais baixa do que na Série A. Portanto, meus amigos, Steve Mendoza não deve ficar no Ceará para a próxima temporada. Ele deve ser negociado pelo Vozão. Mesmo sendo um dos principais destaques técnicos da equipe em 2022, o clube deve passar com uma pequena reformulação para o ano que vem, visando uma redução de custos por conta do rebaixamento. O colombiano é visto como uma ótima oportunidade para a diretoria conseguir lucrar na próxima janela de transferências e interessados só crescem com o passar dos dias, tanto do futebol brasileiro quanto de equipes do exterior. De acordo com o portal GE, Ceará pede algo em torno de 1 bilhão de dólares para liberar Mendoza na próxima temporada e ainda de acordo com a publicação, o Atlético Paranaense e o São Paulo também são as equipes que buscaram informações sobre o atacante nos últimos dias. Portanto, o Furacão e o Tricolor Paulista, mais dois times, fora aqueles que eu falei para vocês no início desta matéria. No exterior, o jogador teve seu nome especulado no Racing da Argentina e no CSKA de Moscou. O contrato de Steve Mendoza com o Ceará tem duração até dezembro de 2023. É o último ano de Steve Mendoza no Ceará. Ele está há duas temporadas e fez 96 jogos pelo Vozão, marcando 24 gols e dando 9 assistências. E no Twitter, Alexander colocou essa informação aqui. Difícil. O Ceará recusou ofertas do exterior para o Steve Mendoza na casa de 2 milhões de dólares. O CSKA surge como outro interessado e outros clubes brasileiros também monitoram o jogador. São Paulo não tem condições financeiras de pagar um valor próximo do recusado. E agora vem a informação também que o Palmeiras está de olho no Steve Mendoza. Destaque do Ceará no Campeonato Brasileiro. O Steve Mendoza se encontra cobiçado no mercado. Segundo o jornalista Jorge Nicola, São Paulo é um dos interessados no jogador, já que Rogério Senna é admirador do futebol do colombiano. Porém, ainda que pudesse seguir atuando na elite nacional, o atacante recebe atualmente 350 mil reais por mês, mas quer ser valorizado, quer receber mais em torno de 500 mil reais para seguir jogando no futebol brasileiro. Palavras de Jorge Nicola. O São Paulo coloca o Mendoza como primeiro nome para a próxima temporada. O Rogério Senna é muito fã do atacante colombiano. O que pega contra a presença do colombiano é ser mais velho que o Paulinho e ser estrangeiro. Palmeiras tem dado prioridade a jogadores brasileiros, disse o jornalista em seu canal no YouTube. Na visão de Nicola, o Ceará só deve ouvir propostas em torno de 3 milhões de dólares, o que dá 16 milhões de reais, tendo em vista a valorização do Camisa 10 em 2022. Anteriormente, o colombiano atuou pelo Corinthians, viveu bons momentos, mas acabou saindo sem deixar saudades. Palavras do jogador. Eu sou um jogador de raça, torcedor do Ceará gosta muito disso. O primeiro ano aqui não foi muito bom, mas eu sempre pensava, por que um dia eu fui para o Corinthians? Porque sou rápido e tenho raça. No Corinthians tem que dar a vida pelo time e correr. No Ceará é igual, contou a ESPN. Mendoza, um dos jogadores mais cobiçados do país neste final de ano. E você, torcedor do Ceará, o que você acha? O Ceará deve vender o Mendoza? Ou tem que continuar? Porque a subida para a Série A é mais importante do que qualquer outra coisa. Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.